Ainda ontem chorei de saudades Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Cerca Rosa Que eu quero puta, puta, puta... Pática da minha ex Puta, 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 que saudade da minha ex Porra nenhuma, que eu quero puta, 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 puta Delbitz não quer namorar, tá rodeado de mulher Caiu pra Augusta, virou rei do cabaré Próxima parada, Augusta Que eu quero puta, 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 puta Que eu quero puta, 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 puta Que eu quero puta, 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 puta Chorar pra quê? Sofrer nunca mais Deu saudade de mim, uma broia te satisfaz Chorar pra quê? Sofrer nunca mais Deu saudade de mim, uma broia que satisfaz Que mal é ex, esse aí ficou pra trás Eu tô na Augusta, sobe e desce, é bom demais Que mal é ex, esse aí ficou pra trás Eu tô na Augusta, sobe e desce, é bom demais Mais uma tá Belbit Laureta E o Laranjinha Esse é o Belbit, tá lançando o Madelão Esse é o Belbit, tá lançando o Madelão Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Porra nenhuma, que saudade da minha ex Porra nenhuma, que eu quero puta, 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 puta Que eu quero puta, 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 puta Que eu quero puta, 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 puta Que eu quero puta, 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 puta Telp diz, não quer namorar, tá rodeado de mulher Caiu pra Augusta, virou rei do cabané Próxima parada Augusta Eu tô na Augusta, sobe e desce, é bom demais Que mais é ex, esse aí ficou pra trás Eu tô na Augusta, sobe e desce, é bom demais Mais uma tá Belbit Laureta E o Laranjinha